E aí galera do YouTube, hoje é sexta-feira, faz um mês que eu tô aqui no Canadá Então faz um bom tempinho que eu já não posto mais vídeos sobre como é que tá as coisas aqui Pra deixar todo mundo bem informado, aqui tá tudo super bem Tô aproveitando bastante, conhecendo bastante gente já E... bom, hoje eu pensei em fazer um episódio falando sobre o tempo aqui na cidade Porque é um negócio bem legal assim, porque ele muda constantemente Como vocês podem ver, hoje eu decidi fazer esse vídeo porque já tá mais quente aqui Tá a menos 5 graus agora e tem sol, então eu pensei, bah, vou fazer esse vídeo aqui porque o tempo tá legal O tempo aqui é estranho porque eles têm uma onda de calor que se chama Chinook Que se forma do nada e tipo, tá a menos 20 graus de manhã cedo E pode tá mais 10 no final, tipo quando tu sai da sala de aula, é muito estranho Então eu tô dizendo que menos 5 é quente aqui porque a temperatura não tava saindo dos menos 20, menos 15 graus Então hoje tá bem mais agradável, então dá pra ficar com um moletomzinho só E aqui o frio é diferente, o frio é seco, então no Brasil, no inverno, no sul, ele é muito úmido E então aqui as temperaturas dá pra aguentar tranquilo assim, mas se passa de menos 20 tem que tá bem agasalhado e bem preparado Então aqui sempre é bom andar com uma muda de roupa na mochila, tipo um cachecol, touca e luva Porque o tempo muda tipo de uma hora pra outra E pode tá ensolarado agora e daqui a uma hora pode tá nevando pra caralho Então é bem estranho Falando sobre temperaturas, aqui eu já passei por menos 38 graus Então foi frio, foi muito frio mesmo, vocês não tem noção E eu acho que eu nunca mais vou reclamar do frio no Brasil Então tava bem bom Até, deu pra aproveitar bastante porque a gente não fazia nada Não saia do lugar, sabe, não dá pra se mexer muito no ônibus E é ruim ficar exposto, principalmente quem espera ônibus, depende de ônibus pra ir pra escola como eu Ficar exposto a um frio de quase menos 40 graus por mais de 5 minutos Pode causar sérios danos porque congela mesmo Então sempre tem que tá bem agasalhado e proteger o máximo possível E não deixar nada do rosto exposto E então também, tipo, quem usa óculos é bom não ter armação de metal Ou não usar relógio ou a fivela do cinto não pode encostar na pele quando a temperatura estiver tão baixa Porque congela e gruda na pele Eu já fui informado disso Então é uma dica super legal pra quem faz isso e vai pra um lugar muito frio Hoje eu não tô sem ajudante, mas eu acho que pro episódio da semana que vem eu vou ter um ajudante Que é um amigo meu, se ofereceu pra fazer, pra segurar a câmera Como vocês podem ver eu tô no parque aqui Então a câmera tá em cima de uma pedra e eu tô parecendo um idiota aqui falando E o pessoal que passa fica olhando pra mim e falando pra uma câmera Mas então tá legal Mas no mais eu acho que era isso sobre o episódio de hoje Que é o tempo e essa mudança constante Ah, também só falando, tava só falando sobre o frio Eu também, como essa onda de calor, o Chinook, afeta-se constantemente Na quinta-feira, quinta-feira retrasada tava menos 20 graus E no sábado fez 15 graus positivos Então é uma diferença muito repentina E pouca gente que não fica doente com essa mudança de temperatura E eu já fiquei doente na segunda semana Mas eu acho que eu tô me adaptando bem Porque, ah, não preciso mais de, tipo, ficar com um casacão pra menos 5 graus Então tá bem tranquilo, é uma questão de costume O pessoal aqui acha menos 5 graus muito quente até Tanto que, principalmente as gurias Elas andam de... e os gurias também Eles andam com roupa bem curta De manhã, tipo, esperando o ônibus Menos 5 graus, até menos 10, eu já vi gente De bermuda ou manga curta E as meninas de shortinho E... é... é uma coisa bem... bem de louco mesmo Porque no Brasil também, nos 5 graus Tá todo mundo entrochado Como dizem E ninguém, ninguém aguenta tanto frio Mas eu acho que eu tô bem acostumado já às temperaturas Então isso já não é mais um problema As duas primeiras semanas são as piores Eu posso dizer por experiência E até que você comece a se adaptar E no próximo episódio eu vou falar sobre a adaptação à família E também sobre a comida daqui Pra vocês ficarem bem informados sobre isso E como minha câmera parou de funcionar por algum... Por um tempinho Por isso eu fiquei sem postar vídeos pra vocês Então por isso eu tava meio desatualizado E... Aí eu fui arrumar a minha câmera e deu tudo certo Então a partir de agora eu vou começar a gravar mais vídeos E também vou fazer um sobre como funciona a escola E as matérias da escola E esse vai ser um pouquinho extenso Porque tem bastante informação Mas no mais era isso então pessoal Valeu aí Tchau 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 Tchau